E ae, aqui quem fala é o Dead, seja bem-vindos a mais um vídeo de dicas e truques God of War Ragnarok Temos aqui a localização do Sopro de Tamur, né cara, a localização aqui exata desse ataque único do nosso machado Leviathan Vou mostrar pra vocês exatamente onde pegar, ok? Curtiu a ideia? Se liga no vídeo e vem com o Dead É do chão, porra! Então bora lá sem rolar, durante o vídeo eu vou explicando mais localização aqui, cara, videozinho rápido Você vai vir até o reino de Nilferrai, ok? Após você liberar aí o reino de Nilferrai Você vai vir até aqui nessa parte aqui da esquerda, a árvore dos corvos, ok? Vem até o portal, você vai ter, né, essa missão aqui Que é nada mais, nada menos do que juntar todos aí, né, os corvos aí, os olhos de Odin Diferente do God of War de 2018, após você juntar todos, você vai conseguir aí um set bem bacana aí de armadura Ok, jovens? Então cara, é o seguinte, antes de mais nada, fortaleça o vídeo com o seu like, agradeço muito pela confiança aos da casa Você que está chegando aqui agora, vídeo até o final, se curtir o conteúdo, deixe o seu like e compartilhe o vídeo E se inscreva no canal para que você tenha mais acessos, né, a todo o conteúdo e novidade aqui do canal Ok? Chegando aqui em Nilferrai, nessa parte aqui, cara, aqui da esquerda, você vai ter aqui, né, esse pequeno pilar Tá? Né, uma dica que rapidamente você pode fazer treinos aqui neste local com vários inimigos diferentes, ok? Então vamos lá, a árvore aqui dos corvos fica um pouco mais acima, somente você correr, né Chega ali, você vai ver vários corvos pousados ali na árvore e seis baús, né, debaixo dela, ok? Então aqui, jovens, já vai se ligando aí, nessa parte aqui, cara, dos baús Você vai ter seis baús, cara, três na direita e três na esquerda, ok? O nosso ataque rúnico aqui, né, sopro de talmo, ele está bem aqui no primeiro baú da direita, ok? Já vai se ligando aí, somente você vir, né, até o primeiro baú Caso você já tenha aqui alguns corvos coletados, você já vai ser capaz de estar abrindo este baú aqui Que contém aí o nosso ataque rúnico, né, que é o vídeo de hoje, sopro de talmo, ok? Muito topzera aqui este ataque, velho, um dos ataques aqui pesados mais fortes do nosso Machado Leviathan Pra mim é um dos melhores e um dos mais top também, jovens, olha só Um imenso ataque em área que causa dano a todos os inimigos dentro de uma área extremamente ampla, ok? Então bem topzera como vocês viram aí no início do vídeo Então este foi o nosso vídeo de hoje, bem rapidinho, bem topzera, ok? Localização rápida aqui pra você que queria pegar, ok? Este ataque rúnico do nosso Machado Leviathan Espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo do canal, acompanha nossas playlists, ok? E se liga pra não perder nenhum vídeo do canal Valeu, jovens, fui! E se liga pra não perder nenhum vídeo